Olá, pessoal, eu sou o professor Paulux Martins, de língua portuguesa, e nessa aula de hoje eu vou fazer a correção da prova de técnico judiciário à área administrativa aplicada pela Fundação Carlos Chagas, pela FCC, no concurso para o TRT da quarta região, o TRT do Rio Grande do Sul. Primeiro textinho é um poema, né, gente, do Mário Quintana, sempre é bom quando a FCC coloca poemas do Mário Quintana, porque é uma linguagem mais contemporânea, mais recente, e como o Mário Quintana tinha uma linguagem bastante simples também, mais fácil de entender, diferentemente do que se eles fizessem, se eles colocassem um poema do parniazianismo ou do simbolismo, que para nós seria um pouco mais complicado, mas, no geral, para o candidato, é mais simples entender um poema do Mário Quintana. A primeira questão diz assim, verifica-se rima, ou seja, coincidência final de sons, entre palavras da mesma classe gramatical, ou seja, substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, advérbio, verbo, interjeição, etc. Letra A, ai, é ai, não é ai, tá, gente, é ai, isso aí é uma interjeição. E vai, que é verbo, duas classes diferentes. Novamente, é um advérbio, e repente, é um substantivo. De repente, é uma locução adverbial feminina, mas só a palavra repente é um substantivo. Então, na letra A, nenhuma coincidiu. Letra B, em importa e porta. Importa é verbo, e porta, nesse contexto aí, é um substantivo. Portanto, não fecha, né, gente, não é a mesma classe, tá? E depois, em... opa, mais para cima um pouquinho, né? Em mansa e lembrança também não, porque mansa é um adjetivo. Ao mesmo tempo, diferentemente, né, que lembrança é um substantivo. Adjetivo versus substantivo. Ou seja, não é a mesma classe. Letra C, em desesperança e criança, ambas são substantivos. Em morta e torta, ambas são adjetivos. Então, essa é a resposta correta entre si, as classes coincidem. Na letra D, em desesperança e criança, substantivos. Ai e vai, nós já vimos, né? Ai é interjeição e vai é verbo. E na letra E, mansa e lembrança. Mansa é adjetivo, lembrança é substantivo. Não é a mesma classe. E morta e torta, sim, são ambas adjetivos. Resposta correta, então, letra C. No poema, o eu lírico. O que é o eu lírico, gente? O eu lírico é aquele que está por trás do poema. Ou seja, é o sentimento demonstrado pelo poema. O eu lírico é aquele demonstrado pelo autor, né? Pelo poeta, tá? Mostra-se, sobretudo, a resposta aqui é nostálgico, gente. O que é nostálgico? Aquele que fica vivendo com base em reminiscências, em lembranças do passado, né? É exatamente isso que aconteceu nesse poema do Mário Quintana. Resposta, então, letra D. No poema, o eu lírico dirige-se explicitamente a seu leitor no seguinte verso. A resposta correta aqui é a letra E, gente. Vejam que na letra E ele usa o imperativo. Acreditai. Esse acreditai é imperativo da segunda pessoa do plural, vós. Ele está se dirigindo a vós. Vós seria as pessoas que estão lendo. Então, ele se dirige ao leitor por meio de um verbo do imperativo. É por isso que a resposta correta é a letra E. Na questão 4, em Embora idade é senso eu aparente, Embora idade e senso eu aparente, não vos iluda o velho que aqui vai. O que é esse embora aí, gente? Esse embora aí é o termo sublinhado, né? Que pode ser substituído sem prejuízo no sentido por. Bom, esse embora é uma conjunção adverbial concessiva. E que nesse contexto aí pode ser substituída pelo conquanto. Conquanto também é concessivo. Letra A, contudo, é adversativo. Então, não daria. Letra C, contanto que é condicional. Letra D, por quanto é explicativo. E desde que, pode ser temporal, pode ser condicional. Depende do contexto. Mas a resposta correta realmente é com quanto, porque é o único aí que é concessivo, assim como o Embora. Depois nós temos um texto do Carlos Maldiandrade, também bastante contemporâneo. Contemporâneo no sentido assim de que é do século passado, né? Quase todos nós aqui somos do século passado. Talvez aí algum de vocês que tem aí 18, 19 anos seja do século atual, né? Mas eu imagino que a imensa maioria dos que estão assistindo aí são do século passado, né? Ou seja, década de 80, 90, 70, certo? E é exatamente o século em que viveram o Mário Quintana e o Carlos Maldiandrade. Além do que, o Drummond, ele escrevia crônicas, né, gente? Falando sobre coisas do cotidiano, que é o caso desse texto aí que fala de uma viagem, aeroporto, sala VIP, etc. O narrador recorre a uma expressão paradoxal no seguinte trecho. O que é paradoxal? Paradoxo. São ideias opostas, colocadas no mesmo contexto. É a letra A a resposta, gente. Ia pedindo passagem para os dois ilustres desconhecidos. Ilustre, gente, significa famoso. Desconhecido quer dizer nada famoso, totalmente desconhecido. Então, ele colocou no mesmo contexto duas palavras que se chocam. Ilustre e desconhecido. Como é que um desconhecido pode ser ilustre? Não, né? Mas isso aí é o efeito da linguagem literária que está sendo usado. Temos aí, então, um paradoxo. Resposta correta, letra A. Questão seis. A voz do personagem mescla-se à voz do narrador configurando o chamado discurso indireto livre no seguinte trecho. Eu achei interessante nessa prova. Eles colocaram duas questões de discurso direto e indireto e colocaram essa de discurso indireto livre, que não é muito comum o pessoal estudar, né? Porque o discurso indireto livre não tem muitas regras, né, gente? Até porque ele é uma mistura dos outros dois. O discurso direto e o indireto têm regras. Esse discurso indireto livre, ele é uma mistura de ambos, né? Como o próprio texto ali diz, o próprio enunciado diz. A voz do narrador se mescla à voz da personagem. Ou seja, eu tenho aqui o direto e o indireto ao mesmo tempo. E, nesse caso, a resposta correta vai ser a letra B. Por quê? Porque ele mostra um pouco do pensamento e um pouco da fala. Seria indelicado insistir na recusa. Isso ele está pensando, né? Uma personagem está pensando. Agora, parece uma pergunta direta, ó. Aliás, é uma pergunta direta com ponto de interrogação, que é característica do discurso direto. E depois, por que não ir àquela sala? Então, vejam que tem uma mistura entre os dois aí. Primeiro o indireto. Seria indelicado insistir na recusa. E depois o direto, que é uma pergunta direta. Por isso, a resposta correta é a letra B. Questão 7. Porque por um garçom solícito é o agente da passiva. Quer dizer que a gente vai ter que inverter a frase. Foram, está no pretérito perfeito do indicativo. Então, o verbo convidar, lá na voz ativa, vai ter que manter esse tempo. Pretérito perfeito do indicativo. Qual é o único verbo ali que está no pretérito perfeito do indicativo? Convidou. Então, a frase vai ficar assim. Um garçom solícito convidou João Brandão e seu amigo. Resposta correta, a letra A. O termo que qualifica o substantivo... Qual é o termo que qualifica o substantivo, gente? É o adjetivo, né? Quem faz isso é o adjetivo. Na expressão povo concreto, nesse caso o adjetivo é concreto, em sentido oposto ao termo que qualifica o substantivo em... Resposta correta, a letra E, gente. Quadros abstratos. Abstrato é exatamente o oposto, isso aí é antônimo, né? De concreto. Eles estão perguntando por antônimo sem usar a palavra antônimo, mas é. Concreto é antônimo de abstrato. Resposta correta, a letra E. Questão 9. É uma coisa que nasce com o indivíduo, ou não nasce, e jamais lhe será consubstancial. O que é consubstancial, gente? Que faz parte da substância. Que faz parte inerente ao ser. Intrínseco. Essa palavra consubstancial pode ser substituída, ela tem como sinônimo inerente. Nesse caso aqui, intrínseco. Que faz parte de, parte integrante de. Resposta, então, letra C. Questão 10. João Brandão foi ao aeroporto internacional para abraçar um amigo de Leto, que viajava com destino ao Paraguai. Pessoa comum, despedindo-se de pessoa comum. Mas acontecem coisas. Alguém informado da viagem pedira ao amigo que levasse uma encomenda à Assunção. No trecho acima, o narrador relata alguns fatos ocorridos no passado. Passado é pretérito, né, gente? Um fato anterior a esse tempo passado está indicado na seguinte forma verbal. Então, nós temos lá o pretérito perfeito. O pretérito perfeito é um passado concluído. Um passado cuja ação se encerrou. Qual é o tempo anterior ao pretérito perfeito? É o mais que perfeito. Cuja desinência é ra, R-A sem acento. Então, a resposta correta é pedira. Pedira está no pretérito mais que perfeito simples. Poderia ser também o composto. Tinha ou havia pedido. Também seria pretérito mais que perfeito, só que composto. Então, gente, o passado do passado, ou seja, o passado anterior ao pretérito perfeito, é o mais que perfeito. Por isso, a resposta correta é a letra A. Questão 11. Não é preciso, objetou o meu amigo, posso esperar perfeitamente aqui mesmo. Ao ser transposto para o discurso indireto, agora sim, agora é regra, né? Passagem do direto para o indireto. O trecho acima assume a seguinte redação. Gente, o que mais vocês têm que tomar cuidado aqui? É com os tempos verbais, tá? Veja, quando ele diz não é preciso, esse é está no presente. Vai ter que passar para o pretérito imperfeito do indicativo. Posso é presente. Vai ter de passar para o pretérito imperfeito do indicativo. Além disso, gente, nós não podemos manter características do discurso direto. Por exemplo, olhem a letra C e a letra E. Tem dois pontos, tem travessão. Isso não pode acontecer no discurso indireto. O discurso indireto é a transcrição de um diálogo, de uma conversa, indiretamente. Ou seja, não pode ser exatamente, literalmente, aquilo que foi dito, certo? Então, a resposta correta aqui, ela vai ter que ter os verbos no pretérito imperfeito do indicativo e não pode ter características de discurso direto. O que dá a resposta correta, letra B, Brasil. Por quê? O E, dizia lá, é preciso, virou o pretérito imperfeito. Era preciso. E o posso, que estava no presente, virou o pretérito imperfeito do indicativo, podia. Resposta correta, então, B. Brasil. Questão 12. Você ainda passa porque está levando alguma coisa a alguém e, por isso, lhe conferiram honras de vida. É uma coisa que nasce com o indivíduo ou não nasce e jamais lhe será com o substancial. Os pronomes sublinhados referem-se respectivamente a... Gente, o lhe é um pronome de terceira pessoa, né? Ele pode se referir a ele, ela ou a você, porque o você usa a terceira pessoa, certo? Então, sempre o lhe tem a ver com a terceira pessoa. Começa por aí. Segundo, geralmente o lhe indica a substituição de um objeto indireto, significando a ele. Mas ele também pode significar dele. E aí é adjunto adnominal. Bom, a pergunta é, os pronomes sublinhados referem-se respectivamente a... Ou seja, quem eles... O que eles estão retomando aí? O lhe da primeira frase está retomando você. Então, o lhe retoma você, terceira pessoa, tá? E o lhe da segunda frase retoma indivíduo. Indivíduo é ele. Ele, lhe. Resposta correta, então, é, no caso da 12, a letra D. Você e indivíduo. O verbo em negrito teve sua flexão, né? Deve sua flexão ao termo sublinhado em... O que significa isso aqui, gente? O que é um termo que deve a sua flexão ao outro? Existem dois tipos de flexão. Ou verbal ou nominal. Se for flexão nominal, o adjetivo deve a sua flexão ao substantivo. Se for flexão verbal, o verbo deve a sua flexão ao sujeito. O verbo concorda com o sujeito, certo? Bom, aí tu pega a letra A. Não desejamos nada. O que eles sublinharam ali? Um objeto direto. Objeto direto não deve flexão a ninguém. Ele não está relacionado em termos de flexão a nada. Então, a letra A não pode ser a resposta. Letra B. O avião estava atrasado. Vejam. O avião estava atrasado. Esse atrasado é um predicativo do sujeito avião. Mas não diz o verbo, né, gente? É um adjetivo, certo? Então, não pode ser a resposta. Letra C. Mas acontecem coisas. Agora sim, ó. Vejam. Atrasado tem relação com o avião. Não é uma flexão verbal relacionada ao substantivo. É uma flexão nominal. Por que ela é nominal, gente? Porque nós temos aí um predicativo do sujeito relacionado, obviamente, ao sujeito. Agora, se vocês pegarem a letra C, mas acontecem coisas, agora sim. Agora eu tenho coisas, que é o sujeito do verbo acontecem. Então, o verbo acontecem tem relação com o termo sublinhado. O verbo acontecem, que está em negrito, relaciona-se, ou seja, concorda com o termo sublinhado, que é coisas. Coisas acontecem. Por isso, essa é a resposta. Na letra D, eu tenho um aqui. O que é aqui? Aqui é um advérbio. O advérbio não concorda com ninguém. E na letra E, remédio é um objeto direto. O objeto direto não concorda com ninguém também. Então, a resposta correta é a letra C. Ou seja, coisas que estão relacionadas ao verbo acontecem. Atrasado, na letra B, que seria o mais parecido assim, não tem nada a ver com o verbo estava. Tem a ver com o avião. Então, questão 14, em, seria indelicado insistir na recusa, a expressão sublinhada exerce a mesma função sintática do termo sublinhado em. Gente, o que é isso aí? Isso aí é uma oração que está fazendo o papel de sujeito de seria. Ou seja, insistir na recusa, sujeito, seria indelicado. O que é isso na prática? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Ou seja, é um verbo que faz o papel de sujeito da oração. Então, eles querem um outro que também seja sujeito. A letra A não é sujeito, é vocativo. Vivemos numa república. João está chamando o João. Se está chamando, então é vocativo. Letra B. Você acha isso, republicano? O que é isso, gente? É objeto direto do verbo acha. Portanto, não tem nada a ver com sujeito. Letra C. Ou você, João, deseja alguma coisa. Agora sim, o você é sujeito do verbo deseja. Ou seja, exerce a mesma função que o termo sublinhado lá na frase do enunciado. Essa é a resposta. Letra B. Por obsequio, me acompanhe até a sala VIP. Acompanhe-me. Esse me é o objeto direto do verbo acompanhe. E letra E. Posso esperar perfeitamente aqui mesmo. O que é o aqui? Adjunto adverbial. É um adverbio em papel de adjunto adverbial da frase. O único que é sujeito é o da letra C. A última questão. Crase. Alguns aspiram a se tornar ilustre. Sem crase, né, gente? Crase é só para palavras femininas. E o C não é uma palavra feminina, né? Porque crase é preposição mais artigo feminino. Então ele só pode aparecer antes de palavra feminina, explícita ou subentendida. Só que o C não é. O C nem gênero tem, gente. É um pronome sem gênero. Então não pode ter crase. A se tornar ilustres e respeitados, acreditando, assim, conseguir segurança diante dos homens. Desse modo, a vida deles decorre segura. Bom, vida é substantivo? É. Vida é feminino? É. Então até poderia ter crase. No entanto, se eu substituir vida ali por momento, vai ficar. Desse modo, o momento deles decorre seguro. Ou seja, é só um artigo, gente. Não tem preposição mais artigo ali. Só tem o próprio artigo antes do substantivo vida. Então os dois A são sem crase, o que dá a resposta correta, letra B. Com isso nós encerramos, então, a correção dessa prova de técnico administrativo do TRT da quarta região. Se vocês gostaram da aula, deixem o joinha, o like de vocês. Inscrevam-se no canal e vocês podem me seguir lá no meu Instagram, gente. Eu sempre coloco muitas dicas lá, notícias sobre concursos, etc. É arroba professor polos. Até a próxima, então. Tchau, tchau.